O pastor Nick estava pregando sobre o caminho, domingo passado, ontem, né? Falando sobre o caminho do amor e tal. E eu achei muito legal a maneira como ele começou o sermão, porque ele falou sobre o medo, né? E fazendo uma ligação dos pontos aqui, que ele fez também, o medo... Ele tem a capacidade e o poder de te parar, né? De te paralisar. Eu não acho que não tem como viver sem medo. Acho que você precisa de viver... Existe um medo saudável, né? Você tem que ter o medo de ser atropelado, senão você anda na rua de qualquer jeito. Enfim, medo da polícia, você faz o que você quiser e aí o resto que se dane, mas... Acho que tem um certo temor que é necessário ter, mas... Na pregação do pastor Nick, ele está falando daquele medo que... Que te impede de caminhar, né? Te impede de agir. Medo baseado porque você está achando que vai dar errado ou vai se machucar por causa disso. E a gente não pode viver assim, dá pra viver assim. Não dá pra viver escravo desse medo, né? Aliás, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a consciência de que o medo está lá e você enfrenta ele. O corajoso não é o cara que não tem medo. O corajoso é o cara que, mesmo estando com medo, enfrenta o medo e caminha assim mesmo. E como o título da mensagem dele é o caminho do amor, pra mar tem que ter coragem. O amor não é pra covardes. O amor é pra corajosos. Mas ainda falando sobre o medo, enquanto ele pregava, veio na minha cabeça um filme que fala muito sobre essa coisa de viver livre do medo, né? Que é o filme V de Vingança. Se não assistiu, assista. É muito top. Que filme maravilhoso. Chama V de Vingança. Até fala bastante sobre essa relação governantes e povo, né? Uma visão política, né? É nesse filme que tem aquela frase, não é o povo que deve temer o governante, né? Ou o presidente, ou o rei, enfim. Mas é o rei e é o governante que deve temer o povo. É um filme maravilhoso. E a personagem principal desse filme é feita pela Natalie Portman, que fez O Cisne Negro. E nesse filme ela tem um sonho, né? Ela tem um desejo. Ela tem... Ela tem um sonho de viver sem medo. E ela sente que ela vive escrava do medo. E ela queria viver sem medo. E ela conversa muito com o V, né? Que é o... O cara ali que fica se colocando anti... Anti-governo, enfim. Promove uma verdadeira revolução. E ela fala, eu queria viver sem medo, mas eu não consigo ir... Uma das cenas mais fortes do filme é quando ela consegue se libertar desse medo. É uma cena fortíssima, eu não vou contar, porque eu quero que você assista. O processo pelo qual ela passa, a cura pelo qual ela passa para se ser livre do medo, é uma cena muito forte. E ela não gosta de passar por isso. Ela sofre muito, ela chora, ela fica com raiva, ela fica com ira. Quem promove essa cura, essa libertação para ela é o próprio V. De uma forma muito cruel, muito dura. De uma forma que ela não entende. De uma forma que ela nem... Nos momentos iniciais ela nem concorda, mas depois ela alcança o resultado. Que é poder ver uma vida sem medo. E a cena que é uma cena fortíssima, no final fica uma cena muito bonita, muito linda. Quando ela descobre que ela não vive mais com medo. E um dos medos que ela se liberta é o medo da morte. Ela não tem mais medo de morrer. E parece que essa relação de medo, liberdade, precisa ter o elemento da morte. Alguma coisa precisa morrer para que eu seja livre. E parece que o medo da morte é um medo paralisante. Porque se você parar para pensar, a morte é o último obstáculo. É o último inimigo. Alguma coisa tem que morrer para você ser livre. Precisaríamos morrer para sermos livres do medo da morte. Mas não, a boa notícia é que não precisamos morrer. A boa notícia é que aquele que é eterno e não conhece a não existência, porque ele simplesmente é, escolheu morrer, escolheu não ser, para que eu e você pudéssemos desfrutar da vida sem precisar passar pelo processo da morte. Isso é muito bacana. Esse é o convite. O convite de Jesus. O convite do amor. da qual você não precisa enfrentar a morte, porque ele enfrentou a morte por você e te faz livre. Então é isso. Viva escravo do medo, não. Não deixa o medo de te paralisar. Pois o maior medo de todos, que é o medo da morte, já foi derrotado por Jesus. Valeu? E assista o filme. Vê de vingança. Vale a pena. Filmaço. Valeu. E aí